A polícia rodoviária federal apreendeu em Pará de Minas, no centro-oeste do estado, uma carreta com 350 mil maços de cigarros contrabandeados. O motorista tentou fugir, mas acabou preso. A carreta foi abordada pela polícia federal no pátio de um restaurante, às margens da BR-2002, em Pará de Minas. Na carga, mais de 700 pacotes com 350 mil maços de cigarros vindos do Paraguai. No primeiro momento, ao indagar o motorista, ele disse que era uma carga de milho. Quando os agentes foram checar, ele tentou fugir, mas foi preso em seguida. E quando a gente conferiu, realmente se tratava de uma carreta abarrotada com caixas de cigarro contrabandeados do Paraguai. O rapaz, de 24 anos, que dirigia a carreta, foi preso e trazido para a delegacia da Polícia Federal, em Divinópolis. O motorista da carreta já era conhecido pela Polícia Federal, porque em abril do ano passado foi preso no Mato Grosso do Sul, ao ser flagrado transportando uma outra carga de cigarros contrabandeados. Na época, ele ficou atrás das grades por cerca de três meses, mas foi solto. Ele falou que pegou a carreta em Uberaba e que somente ia fazer o transporte da carreta até Belo Horizonte. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Na verdade, essa carga veio, ela é originária do Paraguai, e seria entregue em Belo Horizonte, realmente. Mas ele também não passou maiores detalhes, falou que somente ia receber quatro mil reais para fazer esse frete. E teve mais apreensão de cigarros contrabandeados. No sul de Minas, a Polícia Rodoviária Federal encontrou milhares deles em uma carreta, que seguia pela BR-381, em Pouso Alegre. De acordo com informações da PRF, a carga estava sendo transportada em uma carreta tanque, usada normalmente para levar leite. O motorista de 38 anos foi levado para a delegacia da Polícia Federal, em Varginha. A carga estava em falsos compartimentos e teria vindo de Curitiba. O objetivo, segundo a PRF, era levar os cigarros para a cidade de Perdões. Quatro famílias que vivem às margens da BR-356, na Vila São Bento, região sul de BH, deixaram...